Fala aí senhores, estamos começando mais um PTR, estamos com a equipe de Rocan e é o seguinte, você está vendo a luz da favela? O pessoal passou para a gente aqui agora, teve troca de tiro aqui agora, a gente acabou de escutar o pipoco, inclusive a gente já chamou o apoio, estamos aguardando as equipes de área para poder apoiar a nossa equipe, segundo o pessoal passou para a gente, parece que tinha uma caminhonete, os caras estavam tentando roubar a fiação, roubar fio de cobre, se já não bastasse o tanto de gato que tem na favela, os caras estão tentando roubar fio da favela, mano. Trigueiro. Vamos avisar o... Ô Copom, a equipe de Rocan está entrando dentro da favela, KSL? Vamos devagar, só está eu e mais um guerreiro aqui, ó, a gente escutou o tiro, eu não conheço a gente escutou o tiro, eu não sei se é longe, cara, deixa eu ver se é longe, não, é aqui do lado, vamos ter que ir lá, tem um carro pegando fogo, mano. Vem, Mike. Parece que tem um carro pegando fogo aqui do lado, ó, isso aí pode ser para atrapalhar, ó, vamos olhar, é aqui na comunidade, parece, ó. Vamos olhar aqui, rapidão. Tá vendo que tem troca de tiro, não tem ninguém na comunidade. O parceiro tá vindo aí? O carro pegando fogo? Não tô vendo que o carro pegando fogo aqui não, mano. Nossa, acho que a mulher bateu foi o carro. Falou que era carro pegando fogo? Tá, o carro tá saindo fumaça. O que eu vou fazer? Vamos pegar a lanterna Eu vou solicitar a equipe dos bombeiros Deixa eu desligar o giroflex Ele vai vir como, um milhão Senão a gente não consegue nem trabalhar aqui Tá, vamos lá Deixa eu só ver o que aconteceu com a mulher aqui Nem que eu fui pegar fuzil, meu Deus Deixa eu cuidar pegar uma lanterna de bola Mulher, eu vi, ó, o cabelo Tá Tá aí, pessoal, a equipe do resgate chegou aí no local Já, ó Vamos ajudar a mulher ali Vamos continuar o PTR aqui, porque A gente tem que tentar achar esses caras que estavam na camionete aí Tentando roubar fio Os caras estavam armados Teve troca de tiro E não tem ninguém, ó Não tem uma alma viva na comunidade Por causa dos disparos, ó O problema é tomar pipoco de cima, né? Esse que é o problema, mano Ô, Copom, alguma novidade da viatura pra dar apoio pra gente? Sem novidades Aí, tá trabalhando o que sabe Isso que é um de trabalhar sozinho, ó Às vezes não vem aqui pra dar apoio Onde a gente tá Demora a chegar Olha o breu Tá isso aqui Vou desligar o farol Ó, o Mike tá com o farol dele ligado Tá vendo aí que tá dando um... Olha a luz piscando do poche Os caras tentaram roubar Já mexer, fizeram alguma coisa aqui Não tem saída, né? Comigo, guerreiro Sai, sai, sai Sem graça Embora, deita no chão aí, vai Troca a ideia Olha o jeito que esse maluco veio com esse carro O carro todo arrebentado Já deu de cara com a rocã, mano Nossa situação do veículo Ih, mano Aí eu vou te falar, hein, mano Aí eu vou te falar Ainda bem que não tem corte aqui Vocês viram o que aconteceu com o carro, né? Passa as pôneias aí, jovem É, mano O que aconteceu com esse cara, irmão? Não consigo Não consigo, mano Bugou Vambora Tem outra QR U É assim mesmo Conta aí, SLS pedido Fiquem acostumados Vem, guerreiro Vambora Tem outra QR U aqui, ó O cara bugou Eu não consegui mais revistar ele Vou andar aqui na direita Deixa eu ver se é muito longe É aqui do lado, ó Esses QR U não tem forma, mano Vou ligar aqui o farol Vou ligar o Jiroflex Olha o meu parceiro Pode ser os caras que estão armados aqui, né? Na esquerda, ó Já vamos daquele modelo Vixe, no meio do mato Olha lá como é que está a favela Vai vendo, vai vendo Será que esses caras estão dentro da favela ainda, mano? O que está rolando aqui? Carra azul Vou desligar esse aqui Senão o meu parceiro Não desligo dele, irmão Será que é o carro azul, cara? Enrolou um tretinho aqui agora Olha lá A PTR noturna é isso Tem dia que é pipoca Tem dia que é isso Olha a favela como é que está, irmão O carro está aberto Um revólver calibre 32 Com numeração raspada Olha, está vendo? Então um revólver Com numeração raspada dentro do carro Está próximo à favela abandonada Vamos ver aqui Ô Copom, verifica para a gente aí Negativo nono Charlie Quebec Oscar nono Negativo negativo Espera aqui que o pessoal vai passar para a gente Positivo, Copom A gente localizou o veículo aqui Próximo à favela abandonada Se puder mandar o guincho vir buscar o veículo Estão aguardando aqui É, irmão Está vendo aí? Abandonaram o carro aqui A gente já está a caminho TKS Está aí, o pessoal do guincho chegou Já está levando o carro Vamos continuar o PTR Olha como é que está Esses caras estão dentro da favela Só pode, não tem como Pegamos um carro roubado Abandonado Esse aí está tranquilo Tem ninguém na quadra Oficios report A 148 On, um Route 68 Queen 2, we are on our way Bora, desce da moto 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 Isso é sério Fiquei o apoio do Águia, bateu, 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 Oh, coloquepisco ali, oh, larga a arma, ainda bem, ainda bem, Sai aonde filho, deita no chão logo, agiliza, Olha irmão, deita no chão cara, Está na mão rapaziada, meu parceiro já meteu o grampo no outro, vou pegar esse rentinho agora, Vai na mão Vai Só põe a mãozinha pra trás aí, vambora Vai na mão, galera Já tá amanhecendo o dia, vai vendo Vai dar 4h20 da manhã Vem cá, guerreiro Daqui a pouco a gente se liga o Giroflex, relaxa Sem pressa nessa hora Você fica quietinho aí, fica de boa Vou pegar o outro ladrão aqui, ó Bom, se eram esses caras que estavam mexendo no fio, não sei Mas o de trás da garupa estava armado Já sacou a arma pra nossa equipe A casa caiu pra ele Amanhecendo, hein? Aí sim Papilhamento noturno Começamos de noite Vamos terminar de dia o plantão Calma, calma Isso aqui é do meu parceiro, vocês estão ligados Não foi eu dessa vez, não Vamos deixar uma motocicleta aqui, de boa O de Bob tem que fazer tudo, irmão Ó, tem mais uma aqui Calma, nessa hora O de Bob deixa tudo no padrão, irmão Não é zoado, não Tá aí, minha equipe tá vigiando os ladrões O pai vai recolher os motocicletas aqui na rodovia A gente chamou uma equipe de Rocan pra dar apoio, ó Rocan tá aí Vamos lá É isso, irmão Já deixou o like Ó, olha pra mim, na moral Já deixou o like aí, irmão Já deixou, né? Claro, não é possível Pô E aí, ladrão Faça as pernas aí Vamos trocar uma ideia O que você tem aí? O que é isso aqui? Tá com nota falsa Chave de fenda Dez pinhos de pó Chave de fenda é pra quê? Pra mexer na fiação? Hã? Tem passagem, ladrão? Tem não? Vamos ver aqui se tá falando a verdade Não tem passagem, não Será que é um vacilão? É ele mesmo Olha lá, ó Ah não É ele mesmo Jay Smith, ó Vai vendo Sentenciado, sim Liberdade condicional, não Ó, é... Ele já tem antecedentes criminais Tentativa de assassinato oficial Tentou matar um polícia Posse de... É... Documento falso, ó Vai vendo Já tentou matar um polícia Quem que tava armado, galera? Agora eu confesso que eu esqueci Quem que assistiu o vídeo aí direitinho? Agora eu não lembro mais quem que tava dirigindo Mas teve um Rick TCO da moto Já sacou a pistola Eu acho que foi ele mesmo Eu não tenho certeza não Comenta aí Vamos ver se vocês tão ligados no vídeo Quem que tava armado os dois aqui? Agora eu esqueci Vamos revistar esse aqui 5 munições de revólver Agora eu não sei se era ele que tava armado Deu um branco agora Comenta aí Vamos ver se esse cara aqui tem passagem Adão Carlson Não tem nenhum boletim de ocorrência Porém, veículo em turno de pontes Não parou Parado obrigatório Sempre é o maior elemento, né, mano? A carinha Beleza Vamos fazer o seguinte Vamos verificar a motocicleta Vocês já viram que a motocicleta é roubada, né? Não tem placa Não preciso falar nada Vamos só verificar se tem alguma coisa escondida na moto Uma mala com várias chaves de carros diferentes Olha o tanto de chaveiro de carro que tinha aqui dentro da moto É o famoso Mula Como diz nosso grande amigo, né? Sargento Farru Esse é o tal do Mula É isso Vamos lá Vou chamar uma viatura pra poder levar os dois indivíduos aqui E já volto com vocês Tá aí, pessoal A equipe da Polícia Militar chegou Valeu, viu, Guerreiro? Muito obrigado Tá dispensado Bom trabalho pro senhor Tá aí A polícia chegou Pra poder levar o cara Eles vão levar ele na rádio de patrulha Vamos continuar o nosso PTR Aquele ali foi o Rokan Que ajudou a gente É isso, meus queridos Espero que vocês estejam gostando dos vídeos No canal Estamos jogando GTA V Polícia No computador Só tenho a agradecer o feedback de todos vocês Tentando sempre trazer novidades Vídeos novos O que o game me dá Eu consigo mexer E modificar E trazer esse conteúdo Que eu trago todos os dias pra vocês Com muito carinho Que eu faço isso aqui, beleza? Então, muito obrigado de coração a todos vocês Tamo junto Valeu E até o próximo policiamento Manhã 11 da manhã Estamos aqui Esperou o pessoal terminar Você chamou o bicho? Beleza Vamos esperar então Falou, Guerreiro É KS aí Você tá aprendendo o laser Bora Bora Eu já tinha um dia Deveux Valeu A altra Vou te levar Eu já André Mas eu vou te levar Tô Em Legenda Adriana Zanotto